Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o uso do celular em postos de combustíveis. Aliás, mito ou verdade, né? É um histórico que a gente ouve há muito tempo. Acontece que até hoje existem certas proibições nos postos de combustíveis fixadas ali em placas. Coisas óbvias, como não fumar, por exemplo. Mas, porém, contudo, e no entanto, o celular continua presente. O propósito sempre foi informar sobre os problemas ou eventuais riscos de utilizar o celular, pois ele poderia ser conhecido como uma fonte de ignição. Mas será que o problema está realmente no celular? Bom, a ciência nunca provou que a bateria de um celular em funcionamento possa causar o aparecimento de faíscas, que poderiam se manifestar fisicamente. Porém, o uso do celular em postos de combustíveis continua proibido. Por que será, hein? Tantos os clientes como principalmente os frentistas devem obedecer a sinalização e consta na norma regulatória número 20 de empresas de combustíveis e fabricantes de celulares. E, embora alguns casos sérios já tenham acontecido em postos de combustíveis, nunca surgiram evidências reais de que as causas desses problemas tenham sido o uso do celular. Esse problema está relacionado a fontes de ignição, que geram temperaturas suficientes para iniciar o processo de combustão. E a proibição de utilizar o celular em postos de gasolina se dá principalmente pelo fato da alta circulação de gases inflamáveis no momento do abastecimento. Podemos, inclusive, identificar esses gases por causa daquele cheirinho de combustíveis de gasolina, por exemplo, quando você está abastecendo o veículo. Ali são gases que estão circulando em alta concentração. Mas será mesmo que o uso do celular pode causar e iniciar esse processo de combustão? Me conte sua opinião, se você tem conhecimento sobre o assunto. Fazendo algumas pesquisas na internet, eu descobri que um estudo realizado entre os anos de 94 e 2005 em diversas partes do mundo analisou problemas causados em mais de 200 postos de combustíveis, onde ocorreram incêndios, e não ficou provado que a causa tenha sido o uso do celular. Ainda assim, a radiação eletromagnética serve como um gatilho. Mas para que ocorresse o processo de combustão, seria necessária força suficiente que criasse uma chama ou uma faísca, não é? Algo que, honestamente, os componentes de baixa voltagem, como um smartphone, dificilmente conseguiriam produzir. Então, por que a proibição? Bom, isso é o que diz um artigo em inglês na internet. Já em outro artigo publicado pela revista Super Interessante, fala que seria uma lenda, inclusive derrubada pelos caçadores de mitos. Lembram de Jamie Heinemann e Adam Savage, da série Mythbusters. Se eles estão certos ou errados dizendo que é mito, isso nós não sabemos. Porém, temos certeza que para o processo de combustão ser realmente iniciado, bastam apenas três fatores. Termos ar, que é presente no oxigênio, estar na presença de combustíveis, que não é necessário serem líquidos, os gases presentes ali na hora do abastecimento, são mais que suficientes, e alguém fornecer a fonte de ignição. É aí onde entra o celular. Bom, a fonte de ignição, quase sempre, tem que ser um clique, uma faísca. O celular não faz isso. Porém, enquanto alguns dizem que o celular não apresenta o perigo real, já que a capacidade da bateria seria mínima para fornecer essa faísca, essa força eletromagnética, nem mesmo a comunicação gerada entre o celular e a antena mais próxima em uma ligação faria produzir esse tal clique. Em contrapartida, outras pessoas afirmam que nem todas as variáveis possíveis foram analisadas pelos caçadores de mitos. Acontece que os postos de combustíveis têm muitos gases que são espalhados e normalmente eles são acumulados na parte de cima, próxima ao teto. Lembram de um vídeo antigo que circulou na internet onde um frentista sobe em um caminhão-tanque, liga a lanterna do celular para ver o reservatório ali estar cheio? Bom, você já imagina o que aconteceu, né? Mas existe algo que muita gente não sabe. Esse acidente que nós acabamos de falar ocorreu no dia 19 de novembro de 2007. Pode até pesquisar na internet na cidade de São Paulo envolvendo um celular, ou melhor, alguém com um celular em um caminhão-tanque. Até hoje não se sabe o verdadeiro motivo. Mas existe uma grande possibilidade de que ao tirar o celular do bolso, a energia eletrostática tenha causado a ignição necessária para o terceiro fator, a combustão. Daí entra o grande risco que ninguém percebe, a energia eletrostática. A principal causa desses acidentes, desses problemas durante abastecimentos ao redor do mundo não estaria no uso em si do aparelho, mas sim da energia eletrostática acumulada em você. Daí sim, a ciência afirma que ela gera uma faísca. Você sabe muito bem que muitas vezes ao nos aproximarmos de um metal, basta você encostar e dar aquele clique. Um tipo de choque. Já aconteceu com você? É energia eletrostática. Jeff, mas como é que eu me carrego com isso? Virei uma bateria? Bom, isso é verdade, meu amigo. Sempre acontece comigo. Quando eu vou na academia, basta tocar na esteira. Às vezes vem aquele cliquezinho e um choque. Isso já aconteceu com você? Nós normalmente ouvimos um clique, seguido de um pequeno choque. E é o tal clique justamente que gera a faísca que você não percebe. Uma faísca completamente possível de iniciar o processo de combustão. Normalmente, depois de viajar durante um longo período em seu carro, ali com as pernas friccionando sobre a cadeira, normalmente você está de tênis, às vezes quando vai viajar, ou seja, ele isola e ao descer do carro, o primeiro metal que você entra em contato pode gerar uma faísca suficiente para interagir com os gases que estão ali na hora do abastecimento. É daí que descarregamos toda a eletricidade do nosso corpo, acumulada por fricção, seja ao tirar o celular do bolso ou a fazer qualquer outra coisa. Ainda bem que nós temos frentistas aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eu viajei recentemente, sabe, você tem que descer, colocar ali no posto e você entra em contato. Aí muita gente pergunta por que não acontece com tanta frequência então. Bom, existem vários motivos. Às vezes ao descer do carro e tocar no metal, você descarrega a eletrostática e daí não vai ter problema. E é exatamente por isso que o uso do celular é proibido na pista e não dentro do carro que você está ao abastecer. Dentro do carro, teoricamente, não haveria problema. Porém, se você desce do veículo e usa o celular ali na pista de abastecimento próxima à bomba, principalmente enquanto o combustível está sendo colocado no carro e os gases estão presentes, ali sim nós temos um problema. Então, na dúvida, é a tensão redobrada ao abastecer seu veículo em um posto de combustíveis. Tanto o cliente quanto o funcionário devem seguir a risca as normas de segurança e não utilizar o celular enquanto, de fato, abastece o veículo. É importante lembrar que, independente da determinação do posto, temos sempre que respeitar as determinações e as orientações que são destacadas ali na plaquinha, incluindo o uso do celular. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que eu tenha esclarecido esse ponto pra você. Pesquisa mais um pouquinho sobre o tema que vale a pena. Dúvidas? Você pode deixar aqui nos comentários. Eu gostaria muito de ouvir sua opinião sobre esse tema. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Nas redes sociais, lembra de seguir o canal JTMS em todas elas. Você pode também acessar o canal jtms.com e comparar preços de produtos antes de comprar pra economizar. O site está bem legal e está sendo abastecido todos os dias, tá? E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo aqui no YouTube. Então, se inscreve, deixe seu like, compartilha com alguém e a gente se vê depois. Até logo, então. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho